Olá a todos, me chamo Karen, faço parte da equipe CEPAI, Coordenadoria Pedagógica e Assistente Estudantil. E o motivo do meu contato hoje é que a nossa equipe vem convidá-los para as nossas aberturas de rodas de conversa para falar sobre saúde mental. Dia 19 de setembro, segunda-feira, todos da nossa comunidade estão convidados para participar da nossa palestra Rodas de Conversa sobre Saúde Mental e a abertura da nossa exposição Cicatrizes. E ainda dia 19 de setembro, às 13h45, começaremos com os nossos alunos regularmente matriculados, as nossas escutas e falas sobre saúde mental. Os alunos já fizeram a inscrição, mas ainda temos vagas em aberto. Para maiores informações, clique aqui no link da notícia e conto com vocês.